Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E aí pessoal, no último vídeo a gente botou aí a construir a forja, né? Fomos lá fazer uma missão para o enclave, lá né? E destruímos aí uma infestação, né? Esse vídeo aqui hoje pessoal, peguei o Nick aqui, ó, e tem uma missão aqui com ele, ó. Volte ao abrigo para piquenique ao norte, local da última feira da Renascença, que você foi com seu filho, né? Essa besta aqui é aquela rápida, show de bola, estamos com 17 flechas. Acho que eu vou ali só completar 20 flechas pelo menos. Vamos, vamos. Então não vai descer? Desce? Aí sim. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. A gente tem que dar aqui a energia e água para o enclave. Deixa eu só terminar essa ação aí para a gente já botar aí água também, né? Show de bola. E agora? Água. Show de bola. Deixa eu só ver aqui para a gente pegar um pouco mais de flecha dessa. Cadê? Qual que é mesmo? Essa aqui a gente só tem mais 5. Ah, show de bola, tá bom. Essa ali, beleza. Deixa eu só ver aqui a nossa arma aqui para a gente reparar ela. Só 10 aí para gastar. Porque a gente nem tem mais kit aí para estar desmontando, né? Acho que eu estava pensando em recrutar um aqui para ir seguindo a gente, né? Queria a Dau para ir junto com nós. Deixa eu ver onde é que ela está. A gente não tem feito nada com ela e ela tem arrumado briga por aí, né? A forja já está pronta, já? Olha, a forja já ficou pronta, pessoal. Aí sim, hein? Ações. Criar armas brancas. Converter materiais em peças. Conhecimento em metalúrgica. Fabricação. Usa um pouco de combustível para transformar materiais em peças. Beleza. 8 ali. Combustível vai também, né? E aqui a gente consegue fazer aqui algumas armas, né? Produzir a espada reforçada com cimento. Criar clava, facão, fio afiado. Maraca, criar marreta de concreto. Show de bola. Só que o que eu queria mesmo, não tem, hein? Barulheira de zumbi essa. Na volta aí. Achei que ia dar para fazer outra coisa aqui, isso aqui, mas não é isso que dá para a gente estar fazendo, né? Ó, fabrica munição de .50. E granadas. Instalar modificação na instalação. Ver modificações, tal. Ela está fazendo a modificação, né? Ela está passando uma horda ali, por isso essa barulheira toda, né? Deixa eu só ver aqui rapidinho. Acho que eu tenho que pegar um galão de combustível e eu vou ter que tirar aqui do estoque, porque a gente não tem. Show de bola. E a Dow não conseguia achar ela, eu queria que ela fosse junto com nós. Aqui ela não está, ó. Dia 23, menos um em comida, menos um em remédio, menos um em materiais, né? É, onde essa Dow está, eu não estou achando. Deixa eu ver se ela está ali em cima. Vamos lá, miséria. Você se escondeu? Caraca. Vamos sair aqui fora novamente, aqui, né? Aqui ela não estava. Aqui está o John. Eu estou achando que ela está lá em cima, perdendo tempo aqui, só para procurar uma sobrevivente junto, né? É danado. Deixa eu pegar aqui outro aqui mesmo. Vamos chamar o Jerônimo para ir junto com nós, né? Vamos embora. Deu. Já perdi tempo demais aqui procurando ela, né? Aquela horda vai vir na gente aqui, se a gente sair aqui agora. Deixa eu só ver onde que é esse acampamento. É lá em cima, lá. Caraca, longinho, hein? Show de bola. Vamos sair aqui. Jerônimo veio. Vamos, Jerônimo. Entra aí no carro. E vamos embora, né? Vou passar atropelando esses caras aqui. Não está estragando o carro. Olha o que tem ali, ó. Nessa quantidade de zumbi, a gente está na dificuldade mais fácil que tem, né, pessoal? E eu querendo pensar em estar fazendo uma série aí na zona do pesadelo, né? Vamos ver. Esperar aí mais para frente para decidir se eu faço ou se eu não faço, né? Ah, eu estaria fazendo em outro mapa, né, pessoal? Não nesse mesmo aqui para não ficar repetitivo duas séries aí na sequência no mesmo mapa. Ó, instalar de prensa de munição pesada concluída, né? A gente consegue fazer agora munição de .50. Só que a gente não tem uma .50, eu acho. Posso estar enganado, mas eu acho que uma .50 a gente não tem, né? A gente vai ter que conseguir aí uma .50 ainda. Isso aí que aí com uma .50 vai ficar fácil aí para a gente estar destruindo aí os núcleos pestilentos, né? Foi mais um. Gol de bola. Eu acho que talvez aí até os colossal aí também para a gente estar matando, né? Quantos tiros na cabeça aí que não vai para matar um, né? O combustível está acabando já, mas a gente trouxe um galão de combustível. Panqueca, o cara falou ali. Azar, hein? Eu matei dois de uma vez só com a porta. Não sei se era por aqui a saída, mas vamos ver. Acho que sim. Acho que eu acertei aqui. Era por aqui mesmo. Chegamos aqui no... No acampamento, né? Olha a quantidade de zumbi. Você está doido? Berrador? O que foi isso? Acho que foi, né? Caraca! Ah, bem que eu estou com essa besta aqui com algumas flechas. Ah, não estava carregada aí sim, né? Foi um. Foi dois. Três. Quatro. Foi mais um. A gente consegue estar recuperando. Só não erra. Só não erra que a gente não tem tanta flecha assim, além. Que a gente consegue recuperar, né? Foi mais um. Ah, o Jerônimo estava junto, né? Não esqueci disso. Que a gente tinha o Jerônimo junto, né? Ah, miséria. Não se abate. Olha aí. Boa. Já era. Eu corri para cima do carro e deixei o Jerônimo se virar, né? Te vira, Jerônimo. Cada um por si. Vou pegar aqui, ó. O bom da besta é isso, né, pessoal? Dá para recuperar praticamente quase todas as flechas, né? Ó, aqui tem mais uma. A gente trouxe 22 flechas. É, estamos com 11 só. Não. 14 que tem as que estão ali na besta já, né? Aqui já tem mais para a gente recuperar. Quase todas a gente recuperou, né? Olha aí. Aqui, tiro. Foi mais um. Aí sim, hein? Porém, que a gente só tem essa besta aqui desse tipo, né, pessoal? E ela é muito boa. Olha, não sei se não foi uma coisa que eu vi que perto da cachoeira dessa tinha alguma coisa. Depois eu vou entrar ali no rio ali para dar uma olhada. Ah, que merda. É um colossal. Onde que eu não vi? Ali, ó. Recarregar? Sério? Ele nem ia ir para nós. Ah, agora me enxergou, ó. Vamos lá, Jerônimo. Te cuida aí, Jerônimo. Bom que aqui a gente tem o lugarzinho para se esconder que ele fica fazendo a volta aí, ó. Te liga aí, Jerônimo. Te liga. Vai, vai, vai correr. Vai acertar o Jerônimo ali. Vamos lá, vamos, vamos, vamos na pancada mesmo, vai. Vai, 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 sai para o lado, sai para o lado, sai para o lado, sai para o lado. Tem flecha ainda? Ah, só não se abaixa, bem da hora. Sai daí, Jerônimo. Ah, isso. Espertão. Vai, vai, vai. Vai. Matamos sem montar no bicho. Aí sim, sete flechas de volta. Negócio é ir para cima do bicho ali sem medo, né, pessoal? Ficar com muito medo. A diferença daquele lá que a gente matou, claro, que tinha aquele monte de zumbi, né? Ó, inteligência ao máximo. Encontre armas medievais, né? Tá falando. Pá, um saco de remédio aí sim, hein? Tem uma horda chegando por aqui? O que que é? Tô achando que é, hein? Pá, encontramos mais aqui, hein? Pá, encontramos mais aqui, hein? Pá, recarrega, recarrega. Tem sete ainda. O mag apontaria tá boa hoje, hein, pessoal? Foi só falar. É bom que tá sobrando. Morre. Pá, dois já foi. Foi mais um. Já era, né, pessoal? Só catar nossas flechas aqui de novo. Aí sim, né? A amostra da peste. Catar flecha aqui. Show de bola. Ver se tem mais alguma por aqui. Tem um zumbi ali pra gente tá... Pra gente tá finalizando. Ó, Jerônimo já veio e já finalizou, hein? Aí, bom. Show de bola. Deixa eu só vim aqui, pessoal. Tem um zumbi vindo ali. Matar esse Zé aqui logo também. Morre. Show de bola. Ó, já matou já? Aí sim. Deixa eu só vim aqui e guardar aqui algumas coisas pra gente tá pegando mais coisas ali, né? Ó, ali já encheu. Como é que tá o combustível do carro? Já vamos reabastecer aqui o Megamax. Tem mais um. Não é contêiner pra vasculhar, né? É só a gente pegar o que faltou ali de eu pegar. Cadê? Ah, é lá no outro lá. Tô no lugar errado. Por isso. É só a gente pegar aqui o que faltou aqui, ó. Show de bola. Mais 50 e influência, né? Se o nosso carro, ele passa ali dentro d'água ou dá ruim se eu for com o carro ali? Ou vamos a pé mesmo, né? Vamos a pé? Tentar ir a pé. Ali, rapidinho, pra eu dar uma olhada nisso ali, né? Não me lembro onde foi que eu vi isso. Tá? Opa, potência no máximo. Show de bola. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não custa nada, né? Mas eu me lembro que era uma caverninha, assim, perto da caixoeira, né? Mas pode deixar ele te acertar mesmo. Foi. Já era. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa mesmo ou se eu tô falando besteira. Mas tem sim. Olha aí, pessoal. Sabia que tinha uma caverna aqui perto dessa caixoeira. Caixoeira é bom, né? Essa caixoeira é cheia de coisa, né? Vamos ver o que é que tem aqui pra nós levar aqui. Um livro de informática. Aqui uma réplica de espada bastarda. Peraí que tem zumbi, tem zumbi. Show de bola, né? Deixa eu só tirar um print aqui antes que eu vasculhe tudo. réplica, silêncio, durabilidade, letalidade dela é alta, né? Deixa eu só trocar aqui com o Jerônimo, mudar de personagem. Pra eu pegar aqui o restante das coisas que tem aqui. Uma faca. Não tinha tanta coisa, né, pessoal? Mas tinha aí... Tinha alguma coisa aí já que... que é útil, né? Agora vamos voltar até o carro lá e aí vamos ver o que a gente vai estar fazendo nesse vídeo ainda, né? Acho que vou desmaiar. Ele tá falando, tá cansado já. Ah, nada. Vai aguentar, meu. tomar um remédio aqui contigo e já matar mais uns zumbis aqui, né? A coisa que a gente podia estar fazendo é passar no agente de recompensas. Sair de 200 zumbis aí furtivamente aí. Acho que eu vou cancelar porque isso aí a gente não vai... dificilmente a gente vai estar fazendo, né? Vamos dar uma olhada onde é que é o enclave aqui do agente de recompensas. Que a gente já... já vê isso, né? Pegar aqui show de bola. Olha ali a quantidade de... Eu acho que é aqui, né? Enclave do agente de recompensas. Aqui dá pra gente sair por aqui pegar a esquerda e a direita ali. Ligar o farol do carro. E vamos lá, né? Ah, aqui tinha mais coisa pra vasculhar, mas porém que eu tô... tô cheio, né, pessoal? Então não adianta eu... Opa, pegar uma flecha ali que a gente tá com pouca. Não adianta eu vasculhar ali agora que a gente não vai ter como levar nada, né? Então deixa ali que fica branco assim que a gente não... não olhou ainda, né? Aí a gente sabe que a gente não... não pegou as coisas ali, né? Que é um posto avançado nosso. Como eu podia estar passando aqui agora e utilizar o posto avançado já, né? Isso aqui o saco a gente não consegue tá colocando, mas... as pilhas do controle aí estão fracas. Mara que não acabe agora no meio do vídeo, né? Pra ajudar. Onde é que tá? Aqui, ó. Show de bola. Aqui agora é só... só guardar aqui. Isso aqui a gente não consegue guardar. Só lá mesmo, né? Aqui, aqui, aqui. Show de bola. Posso guardar um pouco mais de coisa ali que tem no... no carro, né? Passar o saco pra lá e pegar essas coisas aqui. Show. Deixa eu só guardar isso aqui que a gente vai até o agente de... de recompensas lá. Aqui, aqui, aqui. E aqui. Beleza. Vamos lá agora até o agente de recompensas. a gente tem uma recompensa pra gente pegar, né? E aquela ali dos zumbis ali eu vou estar cancelando, né? Do núcleo pestilento isso a gente vai fazer, né? Já os 200 zumbis ali... Show que... dificilmente a gente vai estar conseguindo fazer isso aí. Show de bola. Por aqui mesmo, né? Já a Thalia não tem que fazer aquela volta toda lá na frente. 200 metros. Uma casa aqui que dava pra gente estar vasculhando, mas não, né? Vamos embora lá no... no agente de... de recompensa. Vamos passar por dentro d'água. Aqui. Show de bola. Tem um zumbi do lado dele aí e não fazem nada com ele. Falar sobre recompensas. Mostrar recompensas. Essa aqui a gente já concluiu, né? Pronto, concluí. O que que a gente vai? Porrete, anti-tumulto da polícia. Show de bola. Essa aqui, o que que era? Eu quero cancelar essa aqui, né? Desativar a recompensa. Essa aí deixa, né? Um fuzil. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente pode estar pegando pra estar fazendo, né? Mate dois colossais com rifles. Pra gente estar fazendo. Mate 30 berradores com fogo. Mate quatro com armas pesadas. Com armas pesadas. Produza 25 coquetéis molotov. Também não, né? A durabilidade disso aqui. Desmembrar 70 braços de zumbi com a peste. Pô, a letalidade dessa arma aqui é boa. A durabilidade é boa. Zumbi com a peste a gente tá sempre matando e acaba arrancando os braços, né? Então vamos... Arma de combate corpo a corpo. aqui, ó. Mate quatro inchados usando bestas, né? Também não é tão... tão difícil, né? Eu queria ver dessas armas assim. Munição que não... não tem, né? Nem ponto 50. Aquela ali a gente já tá. Mate 25. Aberrações. Aberrações. Essa ali é aquela que a gente cancelou, né? Mate 200 zumbi com a peça de leonjo. Submetralhadora. Escopeta. Acho que eu vou botar aquela outra ali do... do inchado aí que também não é tão... tão difícil, né? Vamos entrar no carro aqui agora rapidinho, né, pessoal? Dá pra gente entrar e tá fazendo mais alguma coisa. que foi achado infestações, mais infestações, né? Então, acho que a gente já vai pegar aqui, ó. E vamos atrás da gente destruir aquela ali, né? Só vamos tentar ver se dá pra ir atalhando por aqui. 700 metros. Mas talvez dê ou não. Tentar. Vamos ver se dá bom a gente fazer isso. Acho que vai dar, hein? Passar por aqui a 400 metros quase chegando. Mas já vamos lá destruir aquela infestação. Aí apareceu mais uma infestação lá perto do nosso enclave, né? Agora tem dois lá. Eite, quase que eu faço besteira. Não sei se dá pra entrar com o carro na água. A gente tem que fazer a volta aqui no lago. Acelera logo, ele tá falando. Apressado. É só a gente fazer a volta aqui no lago que a gente já chega ali naquela... Ah, mas olha o que tem aí. Vamos tentar matar ele, né? É o jeito. Vamos embora. Vamos parar o carro aqui. Eu não tenho muita flecha, né? Esse não é o problema. Lá vem ele pra cima de nós. Caraca, esse problema é que não vem zumbi pra atrapalhar. Acho que tá batendo no carro. É um ogro mesmo. Vamos lá, hein? Dois colossal num vídeo. Lá vem ele. Vai, eu saí. O outro ficou lá, moscão lá. Vai, minha arma tá quase quebrando. Depois não vai dar pra gente tá indo matar. Ah, só não erro os tiros. Quebrar a arma aqui e já era. Não quebrou ainda. É que eu peguei o porrete ali anti-tumulto da polícia que dá pra tá usando, né? Vamos, vamos. Bate, gente. Bate, bate, bate. Na hora que ele correu, eu... Pá. Vamos lá, vamos lá que acabou a... A arma quebrou, hein? Deixa eu só vim aqui pra eu equipar essa outra aqui, ó. Show de bola. Finaliza ele. Show de bola, hein? Foi outro colossal, né, pessoal? Foi na marra, mas foi. Pegar a flecha aqui. É que agora a gente ficou com bem pouca flecha, né? Tem quase nada de flecha, só seis. Já recarregou. Show de bola. Vamos lá, vamos lá tentar matar aquela infestação ainda. A gente tem a arma aqui agora. Pô, gente, aqui é anti-tumulto da polícia que a gente pegou ali agora. É que aqui agora a gente não vai dar pra desmembrar, né? não é uma espada pra isso, né? Show de bola. E aí, pessoal? Fiz um corte no vídeo, tá? Ali eu continuei, tá, pessoal? Depois ali que a gente matou o colossal, tá? Eu fui até lá, matei a infestação, só que no que eu cheguei na infestação lá tinha uma sobrevivente lá que eu nem sabia e a gente ajudou ela lá, tá? Que ela tava cercada e tal. E a gente pegou e fomos lá procurar uma pistola que ela queria achar numa casa lá que ela tinha deixado pra trás, né? A gente ajudou ela e ela deu esse saco aqui de medicamentos pra nós, né? Eu dei esse corte aí no vídeo, pessoal, que depois ali do colossal ali meu áudio bugou e ficou picoteando e não deu pra tá usando, né? Então eu preferi tirar fora e aí fazer essa finalização aqui do vídeo aí explicando aí pra vocês o que aconteceu, né? Mas acho que ficou legal aí o vídeo antes de tudo isso, né? E espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, então, né, pessoal? Deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando, se inscrevam no canal se não é inscrito ainda e até o próximo vídeo! Foooi!